Dando continuidade, então, à expulsão histórica, falamos, então, só para recapitular rapidamente, do direito humano, caracterizado pela ausência de um sistema jurídico. Você não tinha ali a noção do sistema, tal como ela vai aparecer na modernidade. Falamos dos glosadores, onde aparece ali, no primeiro momento, a ideia do direito de consciência. Depois, falamos do advento da era moderna, com a quebra de vários paradigmas e a mudança de diversos conceitos que impactam todas as ciências, e notadamente as ciências jurídicas também. Falamos depois da escola histórica, que é fundamental para compreender essa obra, porque vai ser a escola histórica a primeira a usar a expressão ciência jurídica, ou melhor, ciência do direito. Portanto, colocar o direito com essa pretensão de cientificidade. E, para a gente concluir esse panorama histórico, faltou falar, até obedecendo a divisão do livro, do positivismo jurídico, de um capítulo que ele chama de século XX. E o que a gente tem aqui? Bom, primeiro, o positivismo, O positivismo, ele se liga a essa tendência de racionalização, ou melhor, a essa tendência de cientificidade. A ideia de que tudo tem que virar ciência, ou de que a ciência começa a se alastrar por vários campos do conhecimento. Mas também, obviamente, o positivismo se liga a tentativa de implementação de uma segurança jurídica. Exigência típica da sociedade moderna, nesse sentido chamado de burguesa. A ideia de uma segurança jurídica, portanto, está, obviamente, dentro dos fundamentos, ou dos conceitos que embalam o positivismo jurídico, de alguma maneira. Que vai apresentar o direito como um sistema fechado. Aqui, eu faria um parêntese para trazer rapidamente os elementos do ordenamento jurídico. Tal como visto lá pelo blog, só para a gente recapitular rapidamente aqui, vale lembrar, a ideia do ordenamento jurídico como sistema nos traz aqueles conceitos de que o ordenamento é dotado de completude. O ordenamento jurídico, ele é completo, não tem falhas, ou, para usar uma expressão mais adequada, ele não tem lacunas. Ainda quando você se depara com aparentes lacunas, o próprio ordenamento tem os meios de preenchimento, logo, elas não existem. Então, o ordenamento é completo. É um todo, um sistema completo. O ordenamento jurídico, ele também, ele é dotado de coerência, ou seja, não tem antinomia, você não tem uma norma que conflita com outra. Quando você acha que você tem, você não tem, porque, na verdade, você tem os mecanismos de resolução de aparentes antinomias, generalidade, especialidade, especialidade, hierarquia, e a própria questão do tempo, da norma. Você tem os critérios para resolver, então você não tem, também, antinomias. Por isso que, em tom positivista, você fala em aparente antinomia, que na verdade não é. Aparente lacuna, na verdade não é. E, por fim, a última característica do sistema jurídico, a sua unidade. A ideia de que o sistema jurídico, ele é um todo coeso, que guarda uma certa unidade, que é dada, dentro da teoria positivista clássica, do que é ozinho, é claro, por uma norma fundamental, pressuposta, que guarda a coerência de todo esse sistema. E aí? Essa é a teoria clássica, mas ela traz, obviamente, alguns problemas. Primeiro, o caso da completude, da ideia de que não há lacunas, a existência de lacunas. o jurista, aquele que opera o direito, aquele que aplica o direito, aquele que decide, com base na norma jurídica, se depara com lacunas a todo momento. Do ponto de vista da coerência, se depara com monotinomias na prática, dificuldade de resolvê-las. E do ponto de vista da unidade fornecida pela norma fundamental, a grande questão da problematização dessa norma fundamental. O que é essa norma fundamental? Ela é a obediência aos constituintes históricos, para dar uma definição que a doutrina costuma dar. A obediência aos constituintes históricos. Obediência aos primeiros constituintes. Que aí você vai ter um problema grave, que é qual a relação da força que impõe essa primeira constituição e a consequência de observar uma positivação decorrida dessa força. Problema grave do positivismo também. Mas veja que essas características ideais de coerência, unidade, coesão, completude, parte daquele pressuposto típico do justnaturalismo. Ou vem de lá de alguma maneira. Da ideia de que o direito, o sistema jurídico, é um todo racionalmente construído. Ele é, de alguma maneira, uma expressão da racionalidade e que, portanto, não tem erros. Ainda quando você acha que tem, ele mesmo dentro dele já tem as formas de resolver esses aparentes erros, então ele se resolve. Ele é um sistema que se autorreproduz. Como todo sistema para continuar existindo, precisa se autorreproduzir. É uma redução, obviamente, da complexidade do direito para a esfera normativa. no capítulo século XX, dessa obra que a gente está falando, é o capítulo em que o Tércio vai trazer ali o que é os especificamente. Não é um capítulo longo, na verdade, deve ter pouquíssimas páginas, duas ou três, e vai trazer algumas características bem comuns que, pelo que eu sei, vocês até já estudaram bastante o que é isso. Quer dizer, a redução da ciência jurídica à esfera normativa, quer dizer, o objeto de estudo dessa ciência é a norma, a relação entre normas portanto, então só. Uma divisão do mundo entre o ser e o dever ser, o mundo da natureza do ser e o mundo do dever ser que é o mundo das normas, e dentro do conceito, dentro desse contexto de ordenamento jurídico, de códigos jurídicos e desse modelo de aplicação do direito ou de visão do direito como ciência, a ideia de sujeito de direito, aquele centro de imputação. Tanto a pessoa física que se torna o direito de direitos quanto aquela que é aquela ficção um pouco maior do direito que a pessoa jurídica, que é uma ficção criada pelo próprio direito como um centro de imputação de responsabilidade. Então, essas são características típicas do modelo positivista que adentra o século XX e, obviamente, teve uma influência muito grande no ensino jurídico que todos nós aqui recebemos, sem dúvida nenhuma. Seja uma influência expressa ou seja uma influência passada de alguma maneira nas entrelinhas ou no contexto geral da própria forma com uma grade anotada do político direito, da própria forma com uma elecionada as matérias tradicionais, até pela influência que o próprio positivismo teve e tem ainda no contexto jurídico atual. A partir daí, e aqui eu espero que tenha feito um grande intuito dessa exposição, que era ter apresentado noções de ciência e de sistema e, ao longo dessa exposição histórica, ter apresentado como que a ideia de ciência e de direitos e de sistema vão aparecendo ou não ao longo da história do mundo. do pensamento jurídico ou do direito de alguma maneira. E eu acho que essa parte é mais importante porque é ela que dá, ela que é a mais relevante no livro, na minha leitura. Ela que traz ali pra você informações fundamentais. Trouxe aqui não só elementos que estão no livro, que vocês vão lembrar, quanto elementos que estão fora do livro, que na minha leitura ajudaram de alguma maneira a você compreender isso. E o que vem em seguida no livro são três leituras, três visões da ciência do direito. Como teoria da norma, como teoria da interpretação e como teoria da decisão. Então, o livro é meio que dividido em duas partes. Uma parte, digamos, de alguma maneira introdutória, que traz esses conceitos, esse panorama histórico. E depois, essa parte que vai colocar essas três leituras, essas três visões distintas. Aqui, eu vou tentar ser breve nessa exposição. mas eu já dou uma dica importante para vocês até no estudo desse livro. Esse livro, ele é um livro do ponto de vista de tamanho pequeno. A exposição dessas três teorias dura umas 15 páginas cada uma, aproximadamente. não muito mais ou muito menos que isso. Então, alguns conceitos que são complicados, algumas discussões que são complicadas, elas estão colocadas de uma maneira que é um pouco densa. Então, o que eu sugiro? Uma das sugestões de leitura é você ler o próprio livro de introdução e estudo do direito do texto. Se você pegar o sumário desse livro, o sumário de introdução e estudo do direito, você vai perceber que essas três teorias aqui estão de alguma maneira lá. Obviamente, com uma didática um pouco mais adequada para um livro que é utilizado no curso de graduação. Não que ele seja um livro tradicional para o aluno de primeiro ano qualquer. Não é. Mas, certamente, pode te ajudar a compreender essas três partes aqui se você, de alguma maneira, julgar essas partes aqui difíceis de leitura ou algo do jeito. Acho que essa é uma dica que eu dou de leitura dessas três partes. Então, basicamente, o que são essas três partes aqui? Uma primeira parte vai trabalhar a teoria da norma. Aqui, obviamente, também há uma conexão forte com um dos livros que está aqui de tal, que é o livro Bob, que você vai ter uma exposição muito mais ampla sobre esse mesmo assunto e que é fundamental com isso para vocês compreenderem. O que o texto traz ali nessa parte da teoria da norma? primeiro, ele vem falar do Von Jering, com a chamada teoria imperativista do direito. A ideia do direito como norma e a norma como um comando que busca orientar a ação. Teoria imperativista, quer dizer, é um comando que busca orientar a ação. Olha o que o próprio Von Jering fala. A definição usual do direito reza, dois pontos. O direito é um conjunto de normas coativas válidas no Estado. Um conjunto de normas coativas, quer dizer, o importante para o cara é o aspecto coercitivo do direito. e essa definição, a meu ver, atingiu perfeitamente o essencial. Os dois fatores que ela inclui são o da norma e o da realização através da equação. O importante é a equação, a possibilidade da equação, que é o que a gente chama de coerção, a possibilidade da equação. O conteúdo da norma é um pensamento, uma proposição, mas uma proposição de natureza prática, isto é, uma orientação para a ação humana. A norma é, portanto, uma regra conforme a qual nós devemos agir. Então, quer dizer, o que é o foco da teoria imperativista? Norma como comando para a ação humana, que de alguma maneira remonta aquilo que eu expuso no começo da aula. Por que você faz uma norma visando coordenar ou influenciar ou determinar as ações humanas? Porque os humanos são livres. aquele pressuposto das ciências naturais, do próprio direito como ciência que eu coloquei lá também. Então, a teoria imperativista traz a norma como esse comando, um comando ligado à possibilidade de coação. Isso é relevante. Veja que a teoria da norma que o texto expõe, em alguns momentos ele se refere como sendo uma abordagem analítica do direito. Ou seja, você coloca a norma como um núcleo teórico a ser estudado e faz uma análise disso. O que é fazer uma análise da norma? Ou melhor, o que é uma abordagem analítica de alguma maneira? É fazer uma decomposição do seu objeto de estudo. Classificar e decompor ele bem, dividir ele, classificar, estudar cada um desses pontos que você dividiu, compreendê-los separadamente, compreendê-los em conjunto. Quer dizer, você analisa cada uma das partes. Isso é uma abordagem analítica. Então, a teoria da norma é uma abordagem analítica, que vê a norma como o principal objeto de estudo e foca a sua análise em destrinchar isso aí, em decompor isso em pequenos pedaços e compreender cada um desses pedaços. essa é uma abordagem analítica. E a partir dessa visão, você tem aqui o que é? Bom, se o direito é norma em relação de norma, eu estou estudando norma jurídica, e como elas influenciam, ou como elas são um comando para a ação humana, a grande questão é o que você tem aqui? Bom, aqui eu tenho ações humanas que ou são conformes ao direito, ou são contrárias ao direito, ou são relevantes do ponto de vista jurídico. Se é que é para ter três, não é para ter só duas. Mas, a relação, a gente pode colocar outros aí que seriam relevantes do ponto de vista jurídico, e aí se ela não for relevante, ou ela é conforme ao direito, ou ela é desconforme, ou ela é contrária ao direito. bom, essa é uma das consequências. O outro ponto é aquilo que o próprio Bob traz de uma maneira mais detalhada no seu Teoria da Norma, que são alguns aspectos da norma. De alguma maneira isso vem aqui também, de uma maneira mais rápida, mais simples, porque o Bob usa metade do livro, a parte significativa daquele livro, só para falar de eficácia, só para falar de vigência, só para falar de, no caso dele, coloco, acho que é justiça, mas o que ele traz aqui como legitimidade da norma. Então, você teria aí, só para a gente trabalhar rapidamente esses três aspectos, a ideia da validade de sentido constitucional, ou da vigência, que seria a observância de condições formais, a validade em sentido constitucional, quer dizer, norma válida é aquela norma que passou por todos os trângulos formais previstos, é um aspecto formal, uma análise formalista do direito, que é, obviamente, aquela mais importante do ponto de vista dos positivistas, a norma válida, é válida, então, acabou, se esgota aí a análise do direito. Ah, mas ela é injusta, ela é justa. Isso é uma discussão complicada. A própria expressão é muito curiosa, lei injusta. Quando diz positivista, a resposta pode ser não, justa é a lei. A própria expressão lei injusta, tá bom, se a lei é injusta, o que é justo? Não sei o seu, ou não. É uma discussão que é complicada e que emerge uma palavrinha muito simples, uma comum de palavras, lei justa. Isso dá demanda da discussão, dá margem da discussão. Então, do ponto de vista da validade constitucional, que a gente chama de vigência, você tem, observando aspectos formais, cumpriu com as leis de hierarquia maior, cumpriu com as leis ou com os procedimentos previstos em lei para que aquela lei seja válida do ponto de vista constitucional. Tá feita a análise do ponto de vista da sua vigência ou da validade constitucional. o segundo aspecto é o chamado eficácia, que é o aspecto fático, o efetivo acatamento desse imperativo, desse comando, pelos destinatários do comando. Quer dizer, aqueles que eram destinatários desse comando, da norma à vista como um comando que busca influenciar condutas humanas, aqueles que deveriam ter a conduta conforme à norma. Tiveram a conduta conforme à norma? Quer dizer, houve essa observância? Essa é uma das análises da eficácia, né? Uma das análises da eficácia. A outra, obviamente, é ligada à própria condição dos tribunais de aplicarem a norma tal como posta, tal como vigente. Essas análises, elas caminham para o que não está aqui, mas caminham para a ideia do próprio realismo, o próprio realismo escandinavo, o Ross, of Ross, e questões similares. A última análise que ele traz aqui é a ideia da legitimidade, que no Bob se eu não estiver enganado, está na justiça, ou o aspecto valorativo, eu não me lembro agora. A ideia se ela é justa ou injusta, que é uma discussão mais complicada para se ter. Aqui a ideia é a legitimidade, ou seja, ideias que explicam de onde vem o fundamento primeiro desta validade que você colocou em primeiro lugar. Quer dizer, tudo bem, a validade eu entendi, conforme a Constituição, Constituição. Mas da onde vem o fundamento dessa Constituição? E aí você teria duas respostas que vale a pena mencionar. Uma é a própria resposta clássica, de naturalista, da natureza, das coisas, ou num aspecto mais moderno da racionalidade, universal, da razão. a racionalidade expressa no código, manifestada no código, e, obviamente, a resposta de maior sucesso é a resposta que eu zelendo. O fundamento de validade, ou melhor, o fundamento desta validade é uma norma fundamental. é uma norma fundamental que você pressupõe, é uma pressuposta, portanto, de natureza teórica, e que prescreve que os juristas aceitem o que foi determinado pelos constituintes históricos, ou pelo primeiro constituinte. Então, esse seria o que preencheria no âmbito da teoria da norma, de uma visão analítica, de uma visão de direito, de direito é norma, e se direito é norma, é norma em relação a normas, o que fecha o sistema é a unidade fornecida por aquilo que, no modelo da pirâmide, está no topo, a norma fundamental. Ela dá a coerência e a unidade que o sistema jurídico precisa, a partir do respeito aos constituintes históricos e, portanto, à constituição vigente. E aí, as consequências disso, quer dizer, o que está dentro e o que está fora dessa constituição. Ou melhor, o que está dentro e o que está fora desse sistema em particular. Porque se é um sistema que tem dentro e fora. Essa é a visão típica de uma teoria da norma. Caminhando aí, a gente tem a ideia da teoria da interpretação. onde a gente vai focar, obviamente, em métodos hermenêuticos. Voltados, obviamente, à interpretação da lei. Então, a tarefa aqui, diferente da tarefa de teoria da norma, que é a abordagem analítica da norma e da relação entre normas, a abordagem aqui é busca de sentido. Como que eu acho, como que eu encontro o sentido dessa norma? Como que eu vou buscar compreender o pensamento do legislador manifestado no texto da lei? Então, qual que é o objeto de estudo aqui? O sentido. Por meio de normas. E qual que é o método? Aqui a gente está falando de ciência. O método vai ser como captar esse sentido. A resposta vai ser como captar esse sentido. Métodos interpretativos que vão dizer como captar esse sentido. A ciência. Então, tem que ter métodos. Para quê? Para chegar no seu objeto. Qual que é o objeto? O sentido. Qual que é o método? Métodos hermenêuticos. Formas de se interpretar. aqui, nós teríamos algumas formas de interpretação. Vamos falar rapidamente delas. Elas não estão expostas aqui de uma maneira pontual, salvo uma ou outra. mas eu sei que, por exemplo, lá no meio dia dele, tá, até porque isso é costuma selecionar até no primeiro lado. Que são os métodos hermenêuticos tradicionais. Como é que eu estou pensando aqui? Primeiro, o chamado método gramatical, método literal. Você analisa a relação entre as palavras. Conhecido como método literal. que a gente às vezes fala que é o pé da letra. De alguma maneira. Você analisa friamente o texto também. A relação entre as palavras. Você faz uma análise meramente sintática. De alguma maneira. Você tem também uma interpretação lógica, costuma ser mencionada, que é aquela que vai buscar identificar no texto problemas e inconsistências lógicas. Problemas típicos da lógica jurídica. Ou seja, vai trabalhar o que é a conexão entre as palavras e, obviamente, entre as frases. A conexão lógica entre elas. Temos também o método sistemático. a interpretação sistemática e aqui é essa interpretação que mais tem relação com essa aula. Qual que é a interpretação sistemática? É aquela que vai entender a norma como sendo algo que está dentro de um sistema e, portanto, não está sozinha no sistema. Um sistema que é dotado de unidade. E essa unidade, de alguma maneira, é fornecida por todas as normas que compõem o sistema sobre esse guarda-chuva da Constituição. Então, entender uma norma à luz de uma interpretação sistemática é compreender que a norma não está isolada. Não adianta você fazer uma análise literal da norma se na hora que eu vou pegar dois, três artigos da Constituição relacionados com o tema, isso me traz um sentido diverso que eu só chego nele porque eu compreendo que nós temos um sistema jurídico que guarda alguns princípios que emanam desta coerência desse sistema. então você faz uma análise sistemática dentro do sistema jurídico e parece que essa norma aqui tem essa interpretação. Isso é um sentido que eu extraio a partir de três normas da Constituição, uma norma do outro código, uma norma do outro código, uma decisão que estava dentro do sistema. Você traz tudo isso como elementos para subsidiar a sua análise sistêmica. Olha, o sistema tem várias normas que vão nesse sentido. Essa norma está no sentido a gente tem que interpretar ela nesse mesmo mundo. É uma interpretação sistemática. Você pensa a norma como enquanto partícipe de um todo. Enquanto parte de um todo do qual ela não pode estar fora, porque ela está dentro do sistema. Então ela tem que guardar aquela coerência típica do ordenamento jurídico. aí temos também a interpretação histórica, também chamada de histórica evolutiva, que é interessante do ponto de vista de explicação, porque obviamente ela tem relação com a escola histórica. A ideia de que você interpreta uma lei, você interpreta um dispositivo legal tentando compreender o sentido histórico que essa lei tem agora. Quer dizer, aquilo que embalava o legislador naquele momento, aquele contexto histórico sobre o qual o legislador fez aquela lei se alterou nesse momento, nesse tempo que passou. Se o legislador estivesse aqui agora, teria feito outra lei. Então, o legislador não consegue captar esse espírito do tempo que mudou, que as palavras petrificam, ficam lá, a mesma palavra, mas os tempos mudaram. E se o legislador fosse o mesmo, mas hoje teria escrito de forma diversa. Não teria escrito necessariamente homem e mulher, por exemplo. Para dar o exemplo clássico, essa típica evolução histórica. Quer dizer, foi um negócio de 20 anos atrás fazer sentido, bom, fazia o espírito do tempo daquela época, entrando aqui dentro da evolução, da interpretação histórica, mas, com o espírito do tempo hoje, o que pensam os juristas para usar a noção aristocrática de espírito do tempo, os juristas e os sábios, os que os juristas pensam hoje, não dá assim. Então você tem que fazer uma noção que caminha junto com a história e dá a interpretação histórica daquela norma. Se entende porque o legislador escreveu aquilo há 20, 30, 40, 50 anos atrás, mas também se entende que se fosse o mesmo legislador agora, o mesmo espírito que animou aquele legislador a fazer aquela norma, o inspiraria a fazer essa norma um pouco diferente hoje. Por isso que a interpretação não pode ser aquela gramatical, tem que ser essa histórica. Porque esse ponto que ele buscou regular, essa conduta que ele buscou regular, ela mudou. Mas mudou como? Perceba que aqui é uma análise histórica. O direito é algo vivo. Não é que você parte da norma para ver o direito, você parte da realidade. A realidade mudou. A norma não muda, não está escrita. Então a análise histórica é uma análise que parte do real e não parte do formal, não parte da lei escrita. O último forma que eu tenho aqui é a teleológica, teleológica, aquela que busca o telos, que é o fim, a finalidade pretendida pela lei. É uma interpretação que busca compreender determinado dispositivo a partir daquilo que era a finalidade do legislador. Qual que é o fim pretendido? Teleológica. É muito menos relevante, ou talvez menos relacionada até com o que a gente falou hoje. A história é muito mais relacionada, evidentemente. só para constar aqui nessa rápida disposição desses métodos, eu acho que é relevante para vocês perguntarem depois, eu acho que não vale a pena de ficar estendendo muito essa parte mais dispositiva da aula. temos também dois tipos hermenêuticos que o texto coloca, que é aquela interpretação restritiva e aquela interpretação extensiva, que eu acho que são formas de interpretar que vocês estão atuados, eu acho que não preciso falar tanto sobre elas, quer dizer, na restritiva faz ali uma interpretação menos ampla, se entende que o que o legislador disse é aquilo e você não pode pressupor mais do que ele disse, então quando você está pensando em normas que garantam direitos, normas penais, faz muito sentido você ampliar um tipo penal para prender as pessoas, pode fazer uma interpretação moderativa ou extensiva. Já na extensiva você abre a interpretação, você amplia a interpretação porque você pressupõe que o legislador escreveu menos do que ele queria falar. O legislador economizou nas palavras, quando ele disse aquilo, ele está aprendendo a dizer aquilo, mais outras coisas que de alguma maneira estão implícitas ali, mas que ele não disse. E aí você faz uma interpretação ampla e ativa. É o que ativa. então aí são dois tipos de MDU, que o bilênio não está aqui, não é algo que ele trabalha, mas eu acho que é importante só falar desses métodos MDU desse tipo para entender o que a gente está falando quando a gente pensa numa teoria da interpretação. E aí a gente caminha para fechar com a teoria da interpretação. É o que a decisão. Da decisão. Teoria da decisão. Que é o capítulo mais curto, inclusive. É bem curto. Na teoria da decisão, o que nós temos aqui que compreender? primeiro, uma ideia típica de decisão. Típica eu quero dizer no sentido tradicional de decisão. Que é aquela decisão que decode uma subsunção. Aquela ideia é simples. Você tem um fato concreto, a norma genérica, faz a subsunção do fato a norma e vê se encaixa. E percebe, decide as consequências previstas da subsunção ou não do fato a norma. Isso é a teoria clássica da subsunção. De premissas. Tenho a lei, tenho o fato, encaixo o fato na lei, tenho a consequência ou não tenho se não encaixar. É a ideia típica da subsunção. Clássico. como todo mundo aprende onde era bem didática lá no começo da faculdade. Subunção do fato a norma. Simples. O problema desse modelo, que é um modelo de silogismo, clássico, premissa maior, premissa menor, premissa menor, premissa maior, e aí uma conclusão, é quando começa-se a problematizar as premissas. começa-se a colocar a premissa maior e a premissa menor, ou quer que seja, o fato e a lei como sujeitas a diferentes visões. Se coloca nessas premissas graus de subjetividade. Ou, em outras palavras, começa-se a entender que aquele que aplica não é meramente uma boca da lei. Que essa tarefa de subsunção não é um negócio que o computador faz. Porque dentro dessa tarefa de subsunção temos questões típicas de toda e qualquer decisão. Quais ser dessas questões? Primeiro, os fatos. Fatos são narrativas de fatos. São visões sobre o fato. São pessoas falando de fatos. E são pessoas falando de fatos. Não são fatos. São descrições linguísticas dos fatos. Com todos os problemas que tem nesse caminho entre o fato e aquilo que é a descrição linguística do fato. Percebe o que tem no meio desse caminho? O que a pessoa captou do fato? Qual foi a abordagem dela do fato? Qual a capacidade linguística dela de escrever o fato? Um monte de coisas. Então, o fato é uma descrição linguística do fato. Com toda subjetividade, com todos os problemas que decorrem disso. Bom, e do ponto de vista da norma, o que é a norma? Vai a norma lida, compreendida também por um ser humano. E aí, de novo, sujeita, portanto, a interpretação por um desses métodos ou para a combinação de algum deles feitas por um jurista. Ou por aquele que decide. Pelo juiz, pelo decididor, deixado de uma maneira genérica, por aquele que decide. E aí você tem subjetividade aqui, subjetividade ali. E acabou essa história de colocar o quadradinho no quadradinho desse caixa. Acabou a história da subsunção. Porque você tem a subjetividade nos dois pontos, nas duas premissas. Quer dizer, sua conclusão está sujeita a algo que não é tão claro. isso é algo que o próprio Kelsen assumiu. Na sua obra apóstola, teoria da norma. Na teoria da norma do Kelsen, a obra apóstola, ele mesmo vai reconhecer que o decididor, que ele decide, não está necessariamente vinculado à utilização da plena racionalidade. E dentro dessa decisão existe um ato de vontade. Leia-se. É uma decisão embebida de subjetividade. Não há uma vinculação necessária, inquestionável, de uma racionalidade que ilumina o decididor e que consegue ver claramente o fato, ver claramente a norma, fazer a substituição e dar a consequência. Mas e aí? Pronto, e agora? Desconstruiu tudo. Você desconstruiu a narrativa do fato. Desconstruiu a leitura inequívoca do texto. Sobrou nada para concluir. Sobrou um monte de coisas incertas. Como que a gente consegue, portanto, ter alguma base sólida para pisar? E aí que vai haver algo que está na tendência, inclusive daquilo que a gente conversava um pouco, da tendência do que eventualmente entra em uma prova e tendências de alteração. É a substituição da interpretação pela argumentação. O que você tem? Você tem não mais métodos hermenêuticos que chegam a sentidos mais ou menos assertivos ou mais ou menos fidedivos ou queira verdadeiros, mas você passa a ter argumentos mais ou menos fortes. Então, o que determina a decisão em última análise é o peso dos argumentos. Então, o que substitui a busca de uma interpretação correta é o argumento mais forte. e aí a gente entra em algo que ele endereça aquilo, mas não trabalha com essa profundidade de falar de uma teoria da argumentação. Algo que no livro lá de a dê tem as técnicas argumentativas, os tipos de argumento e tudo mais. O que obviamente não é um livro de exposição, não é um livro de a dê. Vai lá de trás. E aí você vai ter a ideia da argumentação como sendo algo que torna ou vincula essa decisão. E aí perceba o que a gente está falando aqui. Que essa decisão pressupõe a interação. A intersubjetividade. É um ato entre pessoas. E se tratando de um ato entre seres humanos, pressupõe comunicação. Interação, interação vista como troca de mensagens. Com todos os problemas que isso traz. Se você está compreendendo o que eu estou falando, se é possível entre nós haver um diálogo, qual que é a qualidade desse diálogo, quer dizer, qual que é o nível de compreensão entre as partes. Isso você verifica claramente quando você fala com alguém que não fala a sua língua. Está entendendo mais ou menos. eu estou entendendo mais ou menos e então a gente vai. Ou às vezes numa aula de filosofia do direito também, confesso. Está entendendo? Mas não estou entendendo tudo. Mais ou menos. Quer dizer, há um grau de compreensão relacionado a um monte de fatores. Palavras que você conhece ou não conhece, expressões que você conhece ou não conhece, conceitos que você conhece ou não conhece. tudo isso que dificulta não só a possibilidade do consenso, mas também a própria questão da decisão. Já que a decisão é um ato comunicativo e portanto sujeito aos pesos dos argumentos que são colocados. e aí a gente entra naquilo que tem se estudado nos últimos anos em constitucional e filosofia do direito que é a teoria da argumentação. E a importância que isso tem e aí para conectar com o livro substituindo de alguma maneira essas noções de teoria da norma uma visão típica do positivismo de teoria da interpretação como se a interpretação fosse o que resolvesse esse problema e traz um problema novo. Que olha, a interpretação não é tão científica assim, quer dizer, é um problema. E na prática o que resolve é o peso dos argumentos, a posição de quem argumenta e essas relações de uma decisão a ser tomada. o fechamento pessoal é o seguinte, dentro desse contexto o que a gente tem? Uma mudança de paradigmas e que inclui uma quebra de um mundo, de uma visão de mundo ou melhor, uma visão de um sistema jurídico que nós temos, que é a visão sistemática, nós temos essa visão sistemática, eu disse para vocês, quando vocês veem uma lei, a primeira análise que você faz, ela é uma análise sistemática, está dentro da forma. Quer dizer, é uma análise friamente sistemática. Seja a primeira coisa que você vai ver é se ela está dentro do sistema jurídico ou se ela está fora. É quase que natural para a gente, é uma forma como a gente vai lidar com o sistema. Perceba que nós temos essa noção que é o zeliano muito forte, essa visão positivista e essa visão do direito como um sistema de normas fechadas. O problema é que esse modelo está sendo quebrado. O melhor que foi. É o modelo que foi. Está sendo solvido de alguma maneira por diversos motivos. E o que nós temos hoje são eventualmente decisões que mencionam, por exemplo, uma decisão de uma corte europeia. Uma decisão de uma corte europeia. Pergunta agora. Pergunta positiva. se ele está no sistema. Quer dizer, a data em um negócio jurídico, percebe, você tenta implementar, você vai fazer essa análise de uma maneira totalmente que é o zeliano. Você vai olhar para isso com os olhos que é o zeliano. Com a sua lei de que é o zeliano. Deixa eu ver, peraí. Constituição, normas infraconstitucionais, você está tentando colocar ele dentro de um modelo que não vai aparecer e passar pela homologação e entrar como norma dentro do sistema. inclusive a gente tem um método de trazer normas de tratados para dentro do sistema, para não ter discussão. Do dentro de fora. Você internaliza. Agora, uma decisão dessa. O cara pode citar isso em uma decisão judicial? Pode, faz direto. Por quê? Porque esse modelo sistemático clássico está sendo rompido. Tanto pela lógica da argumentação quanto por essas questões ligadas ao transnacionalismo. Quer dizer, há um mundo amplamente conectado com uma troca de informações muito ampla. Coisa que, obviamente, você não tinha no século XIX. Fazia muito mais sentido você falar de um direito constitucional nacional e várias piramidezinhas pelo mundo inteiro, né? Todo Estado tem uma piramidezinha. Que legal. Você olha para o mundo, está ótimo. Está tudo bonitinho. A análise que eu zelendo em todos os lugares. Mas hoje você tem uma mistura que entra em muitas coisas aí. Contratos entre empresas. Contratos que envolvem várias nações sujeitas a legislações diversas, tribunais, arbitragens. Muitas coisas que mexem com essa noção tipicamente sistemática do dentro e fora a partir da pirâmide. Essa é a problemática que se encerra o livro, sendo o certo que, obviamente, caminha por endereçar a questão da argumentação como sendo algo que vem surtindo efeitos do ponto de vista especialmente da decisão jurídica. É isso. Aplausos 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 Aplausos